Homens, entendo, acho que vocês já passaram por isso. Às vezes, existe uma cena de ciúmes que você não sabe o que é. Você demora pra descobrir. E aí a gente, mesmo sem ter feito cagada, a gente piora a cagada que a gente não fez. Outro dia eu cheguei em casa, ela tava brava, porque uma tal de Amanda comentou um vídeo meu. E eu respondi com um coraçãozinho agradecendo. Eu cheguei em casa, ela tava na cama. De cara feia. Eu falei, deu merda. Eu cheguei pra ela e falei, aconteceu alguma coisa? Ela olhou pra mim e falou, nada. Esse nada é conexão direto com o demônio. Quando fala nada, o demônio, blum! Apareceu, vai, 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 briga. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, se você fez alguma coisa, você deve saber. Eu falei, eu não faço a menor ideia do que eu fiz. Ela olhou pra mim e falou, quem é Amanda? E eu não fazia a menor ideia. Só que homem é idiota, lembrem? Lembram? Homem é imbecil. Eu podia ter falado qualquer coisa, mas a resposta pro momento, a melhor resposta que eu escolhi pro momento, foi olhar pra ela e dizer, qual Amanda? vocês não estão entendendo. Neste momento, o demônio falou, foi embora! Me deixou sozinha com ela! Deus, eu não quero morrer. Tô aqui, mas eu vou ter que me defender. Ataque das aranhas, invasões de ET. Que ano estimulado a nos abater. Ataque das aranhas, invasões de ET.